Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de catileia hoje, como cultivar as catileias, mas eu vou falar especificamente da minha gutata, uma catileia tigrina, a gutata que é muito encontrada aqui na região norte de Santa Catarina. Olha, com essa chuva ela amou, os brotos cresceram, porque ela é bem caneluda essa gutata, essa é a legítima gutata. Olha só pra isso. O broto cresceu bastante com essa chuvarada que deu aqui, isso aqui é o segundo. Olha como é que tá longo. E aí, com certeza, vamos ter floração aqui. Aí aqui tá saindo, eu fiz um corte nela aqui, né? Fiz um corte porque a minha amiga pediu uma muda dela, que é essa muda que eu ganhei da Mana, da Matilde. Aí tá vindo essa frente aqui, ó. Eu tô cuidando, né? Ó, ela não tá solta. Aqui, ó. Tá bem enraizada ali, eu tô cuidando pra... Pra dar pra amiga essa... Quando se formar ali essa planta, que a minha amiga Tere me deu muita planta pra mim. Eu tô devendo essa catileia pra ela. Ela gosta de iluminação, né? Ventilação, lugar ventilado, umidade. Porque lá no... Na natureza, ela tem bastante umidade das árvores. E luz indireta, né? Pode ser em árvore ou no sombrite. Aqui no caso, 70%. Aí eu acoplei esse tronco de goiaba aqui nesse vaso grande. E coloquei umas pedras aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Acho que é só a pedra que eu coloquei. Pouquinho ali no fundo, né? E pra segurar aqui esse... Esse tronquinho de goiaba. Aí eu amarrei o tronquinho aqui, ó. Pra ele não ficar tombando pra lá e pra cá. Mas eu já posso tirar tudo isso aqui e fazer uma limpeza. Porque ela tá bem enraizada no vaso, ó. Não mexe de jeito nenhum. Então eu posso fazer uma limpeza nessa corda aqui. Que eu amarrei bem porque o tronco ficava pendendo quando eu fiz a replante nela. Aí essa aqui não veio floração, mas ela já floriu dois anos aqui, tá? Eu mostrei ano retrasado, né? Aí ano passado não deu. Ó a floração daqui, ó. É muito linda essa planta. Então eu tinha... Eu falei que eu ia fazer um vídeo dela, né? Porque falar do desenvolvimento dela e como é que ela é cultivada, do que ela gosta. Então antes eu tinha... Eu tinha colocado no vaso bastante substrato. Casca de pinos e pedra e... Mas não se desenvolvia. Depois que eu passei pra esse tronco de goiaba e acopei aqui, acoplei aqui no vaso. Aí foi só se desenvolvendo. Então ela não gosta muito de substrato. Porque o... O substrato que eu usava antes nas orquídeas que eu parei de usar era... Casca de pino que vinha misturado com carvão muito moído. Virava aquela paçoca quando chovia, porque aqui chove muito. Aí vira aquela encharcamento que acaba mofando e a orquídea não gosta. Aí já perdi a floração dela por excesso de chuva aqui. Que apodreceu, que foi nesse aqui, ó. Aí a espata não se desenvolveu. Até até a marquinha lá, ó. Ficou tudo preto por causa da chuva. Então aqui nessa região é... Substrato airado. Aquele que dura bastante, o inerte, né. Pedra, madeira. E pode ser... Se plantar ela também num caco de telha fica bom, né. Ó, aqui tem um buraco aqui na folha dela. Mas eu acho que não é nada aqui. É uma planta bem resistente essa daqui. De vez em quando eu dou uma lavada com água de detergente. E lavo as folhas dela, tudo, né. A maioria da... Todas as minhas catiléias, de vez em quando, eu tiro um tempo pra estar lavando. Aqui vocês estão vendo um... Um broto lindo da leopardo. Também vai vir floração aí, ó. Com essa chuva, as catiléias estão... Ó, cada broto lindo da catiléia lá, ó. Com essa chuva, as catiléias brotam. Ficam lindas, enraizam. Então, era isso aí o vídeo pra falar da minha... Cartiléia caneluda aqui, linda, que eu acho maravilhosa. E se é novo por aqui, se inscreva no canal, tá. Ativa o sininho pra receber notificações de cada vídeo que eu postar. E deixa o seu joinha, que ajuda muito. Obrigada e muita saúde. Fui. Tchau. Fui. Tchau.